Música Hello, it's a beautiful day And I'm searching for the legendary answer To all the uncomfortable questions that I had When I was many years old And you said I'm alright If there's nothing inside But I can't keep on trying Tem essa aula que estão seus correspondentes Obrigado, Anel. Pode deixar em cima da mesa Corre! Corre! Pode deixar debaixo da porta Não permite? Cortel de inauguração da pousada Solimar Você também está convidado Quanto pode nos cuidar esse final de semana inteiramente Com a nossa porta Acho mesmo que vamos divertir esse final de semana Música 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 Música